Sete horas da manhã eu já quis enfiar uma sacola plástica na cabeça da minha filha de 15 anos. Eu não sei o que acontece com os adolescentes de hoje, mas eu tenho três filhos. Uma de 22, uma de 19 e ela com 15. Em algum momento, no meio do caminho, eu esqueci como que queria. Eu esqueci completamente. Porque, gente, os adolescentes de hoje, eu me pergunto todos os dias, quem gosta deles? Sete horas da manhã e ela já estava reclamando do uniforme da escola, dizendo que a blusa não cabe mais nela, com um mau humor desgramado. Ela desceu, chegou na cozinha, eu perguntei, você vai tomar café? Ela respondeu, não. Quando ela entrou no carro, que a gente saiu da porta de casa, ela falou assim, podemos tomar café? Não, você não pode tomar café. Óbvio, é a minha resposta. Não, não pode, você vai entrar atrasada. Você não vai perder a primeira aula. Não, mas a primeira aula não tem um conteúdo novo nenhum. Mas eu acabei de te perguntar se você queria tomar café há cinco minutos atrás. E aí, a cara de bunda do ser humano piora cinco vezes, gente. Não dá pra entender. Sinceramente, eu me perdi no caminho. Eu não sei o que aconteceu com a forma como eu criei os outros dois. Que cada um, eu sei, tem a sua personalidade. Mas a personalidade da idade de 15 anos é muito diferente. E eu tô assim, completamente perdida. Sem saber como ser mãe de um adolescente. Hoje em dia. Porque tá muito difícil, sinceramente, tá? Que coisa chata é ser mãe de um adolescente.